Só um instantinho... Alexandre? Lex. É, não tem nenhum Alexandre aqui, irmão. Agora é o Lex, partnering na Private Ômega 3. Não, você é contador, né, no Catumbi. Para com isso. Era. Agora eu sou Real Estate Advisor e Beach Coach. Você é coach de Bitcoin? Para com isso, cara. E que sotaque é esse que você tá fazendo? Eu acho que tem mais fit com a minha nova personalidade, entendeu? Tô aproveitando que a galera tá voltando a sair agora, depois de dois anos de lockdown, e tô decidindo ser o novo Alexandre, o Lex. Ih, esse novo Alexandre é uma mistura de Elon Musk com o Dudalina, é isso? Para! O Alexandre que a gente conhece é aquele cara que chega na noite descansado, né? Conta sempre a mesma história. Tava lá no elevador, aí escutou um barulho, olhou pra direita. Adivinha quem era? O sozinha do Tite. E você conta aquilo várias vezes, todo mundo... Sua vida é isso. Esse é o Alexandre, cara. Vambora. Esquece isso e vamos tomar uma cerveja. Desculpa, irmão. É que você só bebe Skol, né, então? Ué, você também. O Lex bebe cerveja artesanal norueguesa que são feitas apenas 15 por mês. E esse rótulo maravilhoso aqui é feito por um grande artista alemão que pinta com os dedos dos pés. Perfeita. Maravilhosa. Só um instantinho. Você gosta dos dedos? Fala aqui, eu e você no olho. Você gosta? Meu paladar ainda prefere um latão gelado depois do society, mas o Lex curte coisa gourmet e gringa. Deixa eu te falar uma coisa que a gente já chorou no show do Gatinha Guilherme, junto, suado, todo mundo chorando. Para com essa porra, hein? É carência? O que que tá acontecendo, cara? A culpa é de vocês, que viabilizaram a minha personalidade anterior. Ah, cara, como? É, isso sim. Você acha que eu não sei o que vocês falam de mim no What's, Wesley? Porque te ama, que eu te amo. Não ama nada. Olha só, a gente só faz isso com quem ama. Tem confiança, tem liberdade. Tá falando isso só para me agradar. Não tô. Tá, sim. Não tô. A gente fala lá no grupo, inclusive. Você exala coisa boa, cara. Sério mesmo? Lógico. Tu até me quebrou, cara. Porra. Como é que tá a vida? Eu quero saber de você, porra. Tá bem, cara. Tá bem. Aliás, caralho, nem te conto, meu irmão. O que que é? Tava no elevador, escutei um barulho na direita. Quando eu olhei, adivinha quem era? Irmão, não vou poder ir no churrasco, não, cara. Eu tô aqui com dois ingressos para assistir o campeonato interestadual de beat tennis indoor. Vai ser muito bom. Tchau, tchau. Beba com moderação. Beba com moderação.